Música Então, o que nós pretendemos hoje é aproximar a receita dos advogados, esclarecer as dúvidas, mostrar que as mudanças que estão havendo são para facilitar a vida do contribuinte, facilitar a vida dos advogados. A princípio pode parecer uma burocracia, mas é uma burocracia necessária, a partir do momento que você tem informações disponíveis e essas informações são cruzadas, você deixa de trazer as pessoas da repartição desnecessariamente. Então, o que a gente quer é fazer sempre essa parceria. Havendo alguma dúvida, a gente esclarece, havendo alguma novidade, como é o caso desse ano, que os profissionais liberais vão ter que informar o CPF dos seus clientes nas suas declarações, a gente vai, mostra como fazer, para procurar facilitar a execução dessas tarefas e desmistificar algum mal-entendido, alguma dúvida, enfim. Sempre procurar prestar as informações necessárias para que o contribuinte, e no caso os advogados, possam cumprir as suas obrigações corretamente, sem nenhum transtorno, sem nenhuma preocupação. A principal mudança para os profissionais liberais é essa questão de ter que informar daqueles clientes que eles prestaram serviço o número do CPF. Então, a gente fala, mas eu não peguei o número do CPF, e agora? Na maioria dos casos, o profissional tem o número do CPF. Então, é só ter o cuidado de anotar isso no campo próprio, na declaração, e aí essa informação vai ficar disponível para a receita, e eu não vou ter que chamar o cliente dele para mostrar o recibo, para explicar o que foi feito, o que não foi feito. Cada vez a gente procura trazer mais informações, mais detalhamento, para que eu não tenha que chamar as pessoas para ficar justificando aquilo que eu já conheço, aquela informação que já está disponível. Por isso que também é importante sempre ver com muita antecedência, estar se inteirando das mudanças, não é isso? O importante é, ainda mais para os operadores do direito, estarem sempre informados, atualizados, porque se você vai cumprir alguma obrigação, vai fazer alguma coisa, e você não tem a informação correta, a informação atualizada, você corre o risco de errado. Legenda Adriana Zanotto